Olá, curiosos! Sejam bem-vindos ao canal Curiosidades dos Bichos. Se você clicou nesse vídeo, certamente está buscando um animal de estimação mais único e adorável para conviver. Então, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e se preparando para os répteis mais extraordinários que você pode ter em casa. E fica até o final porque tem uma dica extra. Antes de iniciar, não esquece que para ter animais silvestres em casa, você vai precisar de autorização do Ibama. E agora sim, vamos conhecer os répteis mais fascinantes para se ter. Geku Começando com um dos preferidos da galera, os dóceis e amigáveis guetos existem em várias espécies, cada uma adaptada a um habitat diferente. Florestas sulficais, desertos, áreas montanhosas. Dentre as mais de mil espécies de gueto existentes, algumas que foram geradas por cruzamento seletivo e outras por seleção natural, podemos citar o blizzard, o black pearl, o gigante, mas vamos falar do gueto leopardo comum. Para manter um leito de casa, você vai precisar de um terrário com pelo menos 40 litros e a cada nuvem de vidro acrescentar pelo menos mais 20. Como seu habitat natural é deserto, é necessário uma forma de manter o terrário acrescido a temperaturas que podem chegar a 31 graus Celsius e com umidade em torno de 70%. Ele também vai precisar de três tocas, uma delas sendo úmida. Sua dieta é composta por insetos, que podem ser grilos, baratas ou larvas, e a água deve ser trocada diariamente. A expectativa de vida dos guetos vira em torno de 15 anos. Pogona Também chamada de dragão barbudo, a pogona é natural de regiões áridas da Austrália e pode viver até 10 anos quando em cativeiro. Esse ladrata extremamente amigável precisa de um terrário de pelo menos 200 litros, mas se for possível maior, melhor. Para simular bem seu habitat, a temperatura deve ser mantida entre 30 e 40 graus Celsius do lado mais quente e próximo aos 25 do lado mais frio. O clima deve estar seco e sua alimentação também deve ser baseada em insetos, mas junto de algumas folhas e frutas, variando de acordo com a idade da pogona. Além disso, precisa também de um espaço para se esconder. Iguanã Um dos ladartos mais amados do mundo, as iguanas vivem em regiões arborícolas, como florestas, manguezais, savanas, a caatinga. O tamanho do terrário varia de acordo com a espécie, mas não deve ter menos de 60 litros. Por estar adaptada a regiões tropicais, a umidade precisa ser regulada para estar entre 60 e 80% e a temperatura deve estar por volta dos 30 graus durante o dia e 25 durante a noite. Além disso, ela precisa de galhos para subir, um pote de água e outro de comida, basicamente folhas. Uma banheira também é uma boa ideia, porque iguanas gostam de ficar imersas. Costuma viver em torno de 15 anos e é recomendado que esteja sempre em pares, um macho e uma fêmea. Camaleão Nativos principalmente do continente africano, especialmente a ilha de Madagascar, esses répteis com a incrível capacidade de mudar de corpo costumam ser tímidos e solitários, por isso precisam de espaço e preferem viver sozinhos, embora também possam ser manuseados em alguns momentos. Dependendo da espécie, seu terrário pode chegar a mais de 400 litros. Sua alimentação se base em insetos e a temperatura do terrário deve ser mantida em torno dos 30 graus durante o dia e dos 18 durante a noite. A expectativa de vida pode variar de 5 a 10 anos. Cobra real californiana Podendo chegar a 1 metro e meio, a cobra real californiana é uma das preferidas quando se fala em cobra doméstica. Doce e fácil de manusear deve ser alimentada principalmente com pequenos roedores, mas também come aves, lagartos, ovos e até outras cobras, mesmo se forem peçonhentas, por isso deve ser mantida sozinha. Seu terrário deve ter entre 75 e 100 litros e a temperatura deve ser mantida entre 23 e 30 graus. Também é importante que haja uma banheira e uma toca para esconderijo. Pode viver até 20 anos. Jabuti Naturais de matas e savanas estão presentes desde a Amazônia até o Cerrado, Pantanal, a Caatinga e a Mata Atlântica. Seu terrário deve ter temperatura controlada entre 27 e 30 graus e o espaço ideal é de aproximadamente 15 metros quadrados. Além disso, precisa conter uma toca em um local para que ele possa se banhar. São fáceis de cuidar e se alimentam de frutas, folhas e pequenos insetos, por isso são recomendados para quem nunca teve um pet, mas são muito pacatos e interagem pouco. Sua expectativa de vida é de aproximadamente 80 anos, o que significa que você pode deixar de herança para o seu filho. Teiu Assim como o jabuti, esse lagarto é unívoro, o que significa que se alimenta de frutas, folhas e animais, sejam insetos ou carnes em geral. Normalmente, as duas espécies usadas como animal de estimação são o teiu comum e o teiu vermelho, também chamado de teiu argentino. Habitam regiões da Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal, podendo chegar até a Argentina e Uruguai. Seu terrário precisa ser grande, chegando próximo a 2 metros e a temperatura precisa estar em torno de 27 graus no lado frio e 37 graus no lado quente. A umidade deve estar entre 75% e 90% e ele precisa de um abrigo para se esconder. Chega a viver entre 25 e 30 anos. E finalmente a dica bônus que eu prometi no começo do vídeo. Todos os animais citados precisam de uma iluminação especial com radiação ultravioleta, a exceção do guico, que pode ser alimentado com ração enriquecida em vitamina D em vez disso. No caso do jabuti e da iguana, a lâmpada precisa emitir radiação do tipo A e do tipo B. E no caso dos demais, somente do tipo B. Então fala aí, você tem algum deles em casa? Se não, qual gostaria de ter? Deixa aí nos comentários para eu saber e se gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like para apoiar o canal. Até os próximos vídeos!